Olha! Não dá pra acreditar! Mais presentes! A moça mandou... Eu esqueci o nome dela, mas ela falou que é uma seguidora da França. Que é uma Pamela, que mandou entregar. Pamela? Nossa, que chique! Esse novo tá chique, hein? É da França, rapaz. Vamos ver, gente! Quantos presentes ele ganhou só hoje? Presentinho da França, Rebeca. Vamos ver? É a Pamela, Du? Vamos, acho que se eu não me engano é. Lê a carta, lê a carta. Oi, casal incrível! Que bom que vocês existem e melhor ainda foi o dia em que vi aquele casal sorridente indo pro rodeio no meu feed. Estava passando por um momento difícil, pois moro fora do Brasil e longe de muitos. Havia sido diagnosticada com depressão e ansiedade em estado avançado e vocês conseguiram me arrancar sorrisos no qual havia tempo que não conseguiria sorrir. E a descoberta da gravidez, o vídeo da Rei e da Lu, me fazem chorar de alegria sempre. Que alegria é a família toda! Bela, você é uma mulher maravilhosa e incrível, forte e determinada. Te admiro muito. E Gui, que paizão você se revelou, não é mesmo? Parabéns ao casal, nunca deixe de ser vocês. São exemplos de família, que sejam sempre assim. A Bela não chora não, porque aí eu vou ser obrigada a chorar aqui também. Desejo uma gestação incrível e sem enjoos. Que Deus abençoe sempre. Beijos da Pam. Pamela Matildes. Obrigada, Pamela! Aí, galera, tudo batendo palma aí, ó. Ai, lindo! Meu Deus! Dê um P Sue! Lívia! Lívia! Pâmelas! Dê um P Sue! Pâmelas, muito obrigada viu, que Deus te abençoe, cada dia mais. Tchau!